Também temos que ficar de olho porque tem sempre informação importante do mercado no radar do Nicola. E o São Paulo já não está mais sozinho na disputa por Alexandro, lateral esquerdo de 33 anos de idade, livre no mercado desde o fim do mês de junho, quando o seu contrato na Juventus não foi renovado. Nessa segunda-feira, conversei com uma pessoa próxima ao Alexandro e ela contou que o Botafogo fez proposta oficial e que o Palmeiras buscou informações para cogitar abrir negociações. Primeiro eu quero falar sobre as tratativas com o São Paulo, que é o clube há mais tempo interessado. Desde dezembro o São Paulo monitora a situação do Alexandro. A partir do momento em que ele deixou a Juventus, o Tricolor apresentou uma primeira proposta, o Alexandro fez uma contra-proposta e não teve mais resposta. A negociação está travada, o São Paulo entende. O segundo no último sábado, nos 58 mil torcedores contra o Flamengo. E ele disse para essa pessoa com quem conversei que ele ficou entusiasmado com a vontade, com a participação, com a presença do torcedor São Paulino. Ele é de uma família São Paulina, o pai e o irmão fazem enorme força para que esse acordo com o São Paulo saia. O problema é esse impasse. Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras pode não ter mais o Piqueires nessa temporada. O Piqueires passou por uma cirurgia no menisco e existe o risco dele só atuar no ano que vem. Enquanto isso, o Vanderlan, que é o titular da posição, tem recebido muitas propostas. Foi nesse contexto que o Palmeiras buscou informações em relação ao Alexandro e entendeu a pedida muito alta e não abriu tratativas. Já o Botafogo fez proposta oficial e o Textor pressiona o Alexandro por uma resposta positiva. Só para completar, o Alexandro embarcou nessa segunda-feira para a Itália, vai cuidar da sua mudança. Está quase 10 anos jogando em Turim, vai trazer toda a mudança para o Brasil e pretende ter uma definição sobre o seu futuro nessa ou no máximo na próxima semana. É uma novela que parece próxima do fim. Foi sondado por Sporting e Porto sem proposta. Já recusou uma oferta da Arábia Saudita e outra da França. A tendência é que ele fique por aqui. Resta saber se no São Paulo, no Botafogo ou se outro clube pode aparecer também. E a gente segue com o nosso...